E olha só, lá vem o Leonardo com o seu mini quadriciclo cor-de-rosa puxando no grau, maluco! Tá de ladinho! Vem de ladinho que ele gosta! Olha a árvore, meu filho! Arreia, arreia! Eu vou subir! Eu quero ver, eu quero ver! Olha lá, novamente ele, Leozinho da Zona Norte puxando no grau, maluco, com o seu mini titã! Mano, o agulho vai ser o seguinte! Hoje na telinha do seu YouTube vai aparecer Leodahorn te fazendo brincadeiras malucas com o seu mini quadriciclo! É nada! Ai, bota aqui! Tá, obrigado! Mano, vamos fazer tudo lá? E olha o meu grau maluco, hein! Quero ver, quero ver! Oxi! Ligou, ligou, ligou! Vai! Vai, quero ver, hein! Acelera tudo! Vem, meu filho! Bã, bã, bã! Nossa senhora! Vai! Chamou no grau, maluco! Tá... Acidente! 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 Ah, não, viado! Mano, hoje, rapaziada, o vídeo vai ser o seguinte, mano! Tô com meu mini quadriciclo aqui, ele acabou de sair da oficina mecânica, é onde que as coisas sempre vão, né? Quando a gente começa a usar muito e o Renato pega, estraga! Mas é o seguinte, mano! Eu tenho um propósito para esse mini quadriciclo! Eu vou colocar ele na escadaria lá de casa e, mano, vou descer a escadaria de mini quadriciclo! Eu acho... Nem preciso falar que vai dar merda, né? Eu acho que vai dar merda! Meu Deus do céu! Vai, mano! Ó, ele desce isso aqui, ó! Ali, de boa! Isso aqui, eu sei que ele desce! Eu vou até ligar ele e vou descer aqui pra ver se ele realmente vai descer nas escadas! Que eu acho que vai ser mais difícil! E tem que ver se ele passa na porta ainda, né? Meu Deus do céu! Mano, esse bagulho nunca deu certo! Nunca liga, né? É que sem chuveiro, velho, nem liga! Quando liga, nem esquenta! E lá vem ele! Leozinho da Zona Norte com seu mini quadriciclo! Tá, pô! Freia, freia! Misericórdia, Nossa Senhora! Tá, pô, Beto! Você é louco! Ih, não vai... Eu falei que eu não ia andar? Desce! Misericórdia! É lógico que não vai subir! Você tá achando o quê? Que é uma mó de trilha? Vai, vai, segura! Não subiu! Acabou aí de novo! Ah, brincou que não subiu! Caralho! Da minha frente! Duviste dar um tranco! Tá, pega! Tá, acidente? Não tô entendendo, Renato! Tá esquisito! Trompela ele! Trompela ele! Trompela ele! Que foi? Onde você vai? Eu não tô entendendo ele! É de mímica o vídeo dele? É de mímica? É pra ir aí? É pra ir lá? Vamo lá, vamo lá, vamo lá! É, tem que ir lá? É, tem que ir lá? Pra atropelar ele? Tá demitido! É de mímica? Vai, 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 vai! Subiu, subiu! Aêêêêêêê! Agora desce! Depois eu vou descer de escalar, hein? Aí, não vira! Perto é a embreagem de 10 desligado mesmo! Ai, meu Deus! Sai, Cavalo! Tô sem frame! Sai, Cronom! Sai, Cavalo! Cavalo, meu! Vai, Cavala! Cavala! Eu já tinha visto o celular aí! Tá demitido! hoje rapaziada começar um vídeo muito louco para vocês é o seguinte como eu disse estou aqui com meu mini quadriciclo vou pegar ele vou colocar lá dentro de casa e vamos ver se ele vai descer as escadas mandar nossa casa ligado o algo vai ser muito hardcore de verdade e vocês rapaziada não estamos preparados para isso nem eu quando eu pego ele sempre alguma coisa ou quebra ou quebra e às vezes quebra quebrou bem o bagulho vai ser o seguinte vamos agora nunca vai ficar ligado sempre vai desligar mano agora vamos andar lá em cima com o nosso mini quadriciclo e vamos descer as escadas rapaziada o bagulho vai ser o seguinte a gente vai ter que entrar por aqui ó porque aquela porta não vai passar ele então a gente vai entrar por cima já vai estar no meio das escadas e vamos descer elas tá ligado vamos rapaziada seguinte estamos aqui com o quadriciclos e ele tem que passar lá para dentro tá ligado tá ligado tá ligado é pesado em demo nossa segura aí coronado socorro é que eu tenho que não segura você vai ter que pegar aqui ó vai logo pra lá eu não vou deixar assim que vai acontecer quando você descer as escadas ó o que é isso aqui ó quebrar você vai ver se a porta vai deixar a gente passar para dentro e aí sim a gente vai estar na altura do degrau vamos rapaziada estamos aqui vamos rapaziada vamos aqui vamos aqui colocando o saco é pesado né tão legal você vai ficar olhando é então vamos fazer eu também achei tão pesado agora deixa que eu desço quebrou o piso você quebrou o piso a leonardo você quebrou o piso que está falando baixinho quando você fala baixo parece que estamos fazendo merda já fizemos é nem 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 eu se foda eu pensei que ia pegar mano nossa já não acredito que você quebrou o piso ai vai dar merda vai vai dar merda vai vai dar merda eu quero ser um cachorro você descer esse bagulho com aquela porta fechada você vai dar no meio da porta e verão um papel olê oi cíndico é alto? olha isso aqui ó você sabe que que ele quer fazer? o cíndico está aqui ajuda ele abre essa porta ai O síndico já está olhando Com caras que não gostou da brincadeira Obrigada Oi rapaziada Ah, desfechado mesmo Meus amigos O gabinete da lareta, por que mano? Não estou conseguindo ligar o quadriciclo Sai de uma vez Dá um tranco, dá um tranco Eu vou mandar Tá bom Nossa, rápido demais Caminha E agora eu vou mandar Eu vou mandar Boa, boa, boa Tá bom, vai derrubar o moleque lá embaixo Quase aquele cara lá embaixo É agora, é agora É a grande hora É da porra É louco Ah, viado Deu maior trabalho para ligar, vocês é louco Você para disso aí Você para disso aí Por que? Olha os vidros ali Não, não, não Acerta ele Não, 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 eu só vou descer Eu só vou descer Ai, não, 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 não É Você vai me fazer chove, cara Te juro Eu chuto, você desce Ele e você não vai lá embaixo Mando do céu Não tem que poder ter isso Vai fora Mando do céu, Renato Que é o day shock, mano? Nossa, viado Não, não, não Você não desce na escada Não desce Não desce Não vai nada do céu Pelo amor de Deus Eu nem ia fazer nada Nossa, velho Eu ia saber se eu não desce Eu não desce Vai trocar, vai trocar Não, não, não Nossa, viado Dois choques, mano Essa doeu Essa doeu Renato, seu Fica malhado Nossa, mano Eu não sabia que ia chegar nesse ponto Mas eu Eu fui lá chamar eles Eu falei, seu Orlando Vai fazer uma loucura Lá dele Renato, tchau Renato, tchau E ó A chave tá aqui comigo Nossa, ele pegou a chave Do bagulho Ele botou até mais a seguir embora Cadê? Se viu? Nossa, o cara não deixou você descer Mando do céu, velho Ele só ia descer a escada Velho, mas de verdade Eu concordo com ele É, daqui é perigoso pra caralho, mano Imagina o bagulho O bagulho vai descer desgovernado Você vai quebrar esse vidro Vai cair lá embaixo, mano Você vai se matar Cuidado Aqui dava pra... Ah não, viado É loucura, né Eu falei pra você mil vezes não descer, viado Eu tenho pavor de choque, mano Pavor de choque Eu não tô entendendo Mano, o Renato tá ferrado na minha mão Ah, não adianta Vai que não vai te achar se descer O que você vai fazer? O que você vai fazer? O que você vai fazer? Renato, seu Renato, seu Você me aguarde Renato Renato, seu Renato, seu Você vai me aguardar E Gui Só por você ter dado esse objeto de choque para o Renato Eu não entendi Oi? Você quer que você... Não, vai, vai Mano, eu sou mais louco de você Eu já levei da de choque Ele vai vir Vem Eu duvido que você vem Mata ele, ele Mata ele Passa aqui, passa aqui Passa aqui Eu tô certo Vem 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 Nossa, mano O choque dói, velho Mano do céu Você não tem nem noção Com meu coração Ele parou e voltou Meu Deus do céu Mano, era só uma escadinha Deixa eu ficar com essa cadena na mão Vem, Gui, deixa eu ver Eu só avisei Eu sabia que ia dar tudo isso Cadê o Gui? Mano do céu Olha essa... Vem Vem Eu te taco essa cadena na cabeça Mano Você nadeu uma na minha costela, velho Misericórdia Mas é isso, rapaziada Então Me bateram Me espancaram Me roubaram o meu quadriciclo Pegaram a chave Esconderam ele Mas um dia, mano Um dia Eu vou descer Aquela escada Tá te vendo aí, Gui? Ó, Gui, ó, Gui Ó, tô vendo, tá? Mano, um dia Eu vou pegar meu quadriciclo Ih, vou descer essa escada aqui, mano Vocês vão ver Mano, vai ser nervoso E outra Além de descer de quadriciclo Eu vou pegar aquela bola ali, ó Você não brinca com isso Pelo amor de Deus Eu vou pegar aquela bola ali E vou descer também, mano Tá comigo na bola? Na bola? Eu tô no quadriciclo Que é perigoso É mesmo, né? Mas mesmo na bola Não pode nem pokéball Vida que é lá embaixo Não Não, não pode não Não, não pode não Não gosto de duas Mano, então é isso Vou deixando esse vídeo aqui Se você gostou, deixa o like Valeu, falou Tchau